O que é a galera? Tudo bem com vocês? Sou o Game Shooter, voltei com a continuação da DLC The Fallen No pesadelo, botei o pangareca que está aqui na frente Procurando por algo? Incremento, gladiador nível 2 de dano, comprei Não vou comprar essa arma pesada, mesmo sendo de nível laranja Porque a durabilidade dela demora a gastar Mas se eu pegar alguma arma pesada de nível laranja ou nível violeta e algum loot Aí sim eu jogarei com ela ou usarei ela para poder captar outra arma Galera, agora eu não vou jogar essa missão primária A primeira missão que vou jogá-la é essa missão secundária A empolgação da caçada Ela fica bem aqui Vocês entenderão o porquê Vou jogar ela primeiro Vamos que vamos Opa, dele é uma driftada É, eu vi quando ele estava caindo Seria bom checar se há sobreviventes Talvez tenha alguém de fora da quarentena De novo Esse sem noção E não sem rosto Quem entrou em contato comigo Para poder Dar essa missão secundária como sugestão Vamos fazer ela agora Da gameplay ele tirou E já tinha dado essa missão Secundária como sugestão Vou fazê-la depois Não agora Não É para entrar no bug Isso Estou interagindo galera Com os carros especiais Que são as viaturas da polícia E também as ambulâncias Que também irem interagir com elas Para ver se eu consigo pegar mais Algum ou alguns Sintéticos Sintéticos Que nesses carros especiais São mais fáceis De serem adquiridos Ou adquirido né Se for um só Um de cada vez Mas se eu pegar mais de um Aí será Será no plural Será no plural Melhor dizendo Tinha um suicídio ali Eu ignorei Já que ele não tinha me visto Estou camuflado Estou saindo galera Com É Do carro Do bug Em movimento Para ver se alguma vez Vai As rodas Dianteiras Irão Girar Continuar girando Mesmo após não ter saído dele Eu queria mostrar isso Para vocês na gameplay Entendeu Mas não deu Ah suicídio Explode não Vai se camuflou Ah ele sumiu Não Está ali atrás Agora tu pode explodir Isso É lindão Fazer a luz explodindo Em slow motion Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui tem vários Zumbis Tem um grupo bem grande Zumbis Vou atropelar-os. Poder ganhar mais pontos XP do motorista. Da outra driftada? Usando freio de mão? Ai, tinha ali, isso bicho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tinha um suicídio ali junto com ele. Junto com outro zumbi aqui. Estava atrás desse zumbi, por isso que eu não tinha visto ele antes. Não tinha visto com antecedência. Foi bom eu ter batido naquela van ali, que eu já ia passar direto. Vai. Estou colocando para frente. Não entrou como se tivesse uma parede invisível na minha frente. Ó, vazio. Que miséria. Pensei que vinha alguma zumbi ali. Escutei o grito dela caindo. Levanta para morrer. Ah, tu é tão lerto para Levanta, tá? Vai, continua no chão isso. Deitadinho, hein? Sendo que dessa vez, morto. Vai, tem a lata de alumínio. Dentro daqui do caixote, isso. Tem também um cabo de força ali. Não vai pegar, não. Peguei. E aí, vizinho? Vizinho indesejado? Tadinho. Vou perder tempo em arrumar aquela caixa vermelha ali. Vai perder a cabeça, vizinho. Ai, que delícia. Perdeu a cabeça. Não vou ler, galera. Para não perder tempo. Para não demorar. Veja, galera. No mapa. Que o airdrop vai aparecer aqui no mapa. Em tempo real. Ah. Acho maneiro quando acontece isso. Isso é possível. De acontecer. Jogando nas duas maiores dificuldades do jogo. No difícil. E no pesadelo. Porque quando. Acessamos qualquer uma dessas abas aqui. O jogo não pausa. Já nas duas. Dificuldades inferiores. No modo histórico é fácil. E no normal. O jogo pausa. Aí por isso que não é possível. De ver o airdrop caindo. No mapa. Em tempo real. Nas duas dificuldades inferiores. Para o fato do jogo não pausar. Ao acessarmos. Qualquer uma daqui as abas. Veja, galera. Um item. Colecionável. Troféu de corrida. Não perco tempo em arrombar aquela caixa ali. Arrombamento é médio. Aqui, galera. Foi por onde eu entrei. Por essa porta aqui. Não tinha como entrar. Acessando essa porta vermelha. Porque ela só era destrancada por dentro. Eu vou destrancar logo essa outra porta vermelha. Porque é através dela que irei sair. Tem que procurar pistas. Através de cartas que nem essa aqui. As pistas corretas. Irão aparecer, galera. Quatro. Submissões secundárias. Tem mais uma pista em cima dessa mesa aqui. Veja que aqui na aba. Das missões. Só tem essa. Missão secundária. Que é a principal dela. Já já irão aparecer mais quatro submissões secundárias. Através dessa missão secundária. Já já vocês irão entender também. Não ajuda muito. Aqui, galera. Tem uma pintura do bugre. Está bem aqui, ó. Pintura de executivo. Mais um. Uma carta. Ou. Na verdade, não é nem uma carta. É uma correspondência. Como se fosse um cartão postal. Está mais que um cartão postal mesmo. Tem mais uma carta aqui, ó. Outra aqui em cima dessa mesa. Agora, galera. Vou interagir com essas quatro cartas. Cada uma. Está nesses painéis. Que são painéis de armas. Entregas roubadas. Parece que eu ia até elas. E cada carta que eu interagi. Após eu fechar. Cada janela delas. O Quenny irá falar alguma frase. Parece que eu já vi uma colina surgindo da água. Talvez seja a ilha rochosa. Ah, apareceu já. A primeira submissão secundária. Um rio pedregoso. Apareceu até a sugestão na tela. Parece que agora eu tenho que ir para o cemitério. De noite. De noite. Maravilha. Maravilha. Um poço dos desejos dentro de uma caverna que está escondida à vista de todo mundo. Tá. Isso é tão claro quanto a lama. Hã? Não vou ler para não demorar. Tá. Então eu preciso de um lugar para ver o mar do alto. O farol? O farol? E ainda não apareceu. Mais uma pista aqui, ó. Outra aqui em cima da cama. Mais uma aqui no chão. Outra aqui. Ó, já apareceu mais uma sugestão de outra submissão secundária. Aqui, ó. Não. Poço dos desejos. Mais uma pista em cima aqui desse armário. Não ajuda. Dessa estante. Aqui tem um projeto de arma. Mais uma pista. E apareceu, galera. A terceira submissão secundária. A sete palmos. E aqui está o projeto de arma. Projeto lâmina de respingo. Apareceu também na tela a sugestão. Dessa. Terceira. Submissão secundária. E agora vai aparecer, galera. A quarta e última. Submissão secundária. Porque essa aqui é a última pista. Apareceu na tela a sugestão. E aqui está o mar distante. Vou fazer, galera. Essa aqui, ó. A sete palmos. Que é aqui onde fica o cemitério. Não, aí é a colônia de volatas. Essa parte aqui é amarela aqui. Está todo laranja. Melhor dizendo. É o cemitério. O correto, galera. É ir durante a noite. Mas eu vou durante o dia mesmo. Não quer outro abraço. Toma. Ai, que delícia. Beijou meu joelho. Essa caixa vermelha não percuteu para roubá-la? Por isso que eu deixei o meu carro aqui, o bugger, parado estrategicamente. Porque eu sabia que ia voltar até ele. Não, eu acabe-se do lado não. Atropelei a placa, a mesma placa, duas vezes. Quando eu fui para lá e agora quando eu voltei. Ai, bandidos. Não posso deixá-los me verem. Se nós vamos atirar. E vamos atrair os virais. Meteu o pé. Perdei até por ele, não. Pô, nem um sintético até agora. Que miséria. Vai, tenta bater no carro. Tem uma arma só para poder vendê-la? Agarra aqui no chifre, vai. Isso. Meus preços são mais do que justos. É mesmo, pangaré. É difícil decidir, não é? Não é nada, pangarezão. Já me decidi. Tchau. Nada de sintético. Ai, sobrou você ainda. Ai, ela foi arremessada lá embaixo. Pô, flor de cadáver. Sei lá. O que é isso? Nada de sintético Também não, que bosta Vai dar sintético? Também não Tem mais uma van da polícia aqui? E esse carro sedando a polícia? Nada de sintético E agora sim, me deu um sintético Até que enfim, pelo menos um Não queria mostrar pra vocês A roda do carro Continuando girando Mas isso acontece aleatoriamente É mais fácil eu morrer do que mostrar pra vocês Já que eu perco a vitalidade Ah, vocês viraram até aqui? Que beleza Venham, venham Vou ganhar ponto x peixe De motorista com vocês Venham mais É, vou me cura Vamos morrer Morrer Nossa, sair do carro É sacanagem, né? Tem um cadáver que parou lá embaixo Mais cedo ou mais tarde Mais tarde, galera Vamos mostrar pra vocês Quando acontecer Acontece aleatoriamente Aqui no cemitério, galera É só Vocês interagirem Com os túmulos Primeiro que eu vou interagir Quando não é o túmulo Correto, galera O minimapa É Apagado A parte Laranja Onde estamos Ai, que delícia Repartir ele na horizontal Zumbi preguiçoso Estava Dormindo em pé Vai perder a cabeça? Não Melhor ainda Foi repartido na horizontal De novo Que delícia Tem mais um túmulo pra cá Mais um Zumbi baiano Zumbi baiana Baianos Não levem para o coração, tá? É Meramente uma zoação Aqui é o túmulo, galera Deve ser Do objetivo Onde tem aquela estátua ali Aqui Mais dois zumbis baianos Olha lá Atualizou O objetivo da missão Porque é justamente Nesse túmulo aqui Que está O que eu devo Pegar Já foi? Já E aqui está E aqui está, galera Uma carta E também Esse sabre Completei A primeira A primeira submissão Secundária Tem um zumbi Vindo aqui Vem, vem Opa lá Ai, que delícia Também Foi repartido na horizontal Vou mostrar no mapa, galera A localização Desse túmulo Que quando vocês Vieirem aqui Não ficarem Perdendo tempo Em procurá-lo Ele fica bem aqui Eu só não vim direto Nele, galera Porque eu não lembrava Mas eu sabia Que é Por essa região aqui Por essa área Por essa área Agora eu vou até A colônia de volátil Volátil Esse aqui tem bem aqui A entrada é pela água Vocês poderão descer Pelas rochas Ou poderão se tacar na água Fica a critério de vocês Tem nada para poder pegar aqui Só essa bolsa Só tem como interagir com essa bolsa Certamente aqui tinha Alguns sobreviventes Tem até um par de tênis Ai Quase morri Mergulhei na parte rasa Galera, vou craftar aqui Uma bebida Que vai me ajudar A ser direto Aqui, manta de veneno Não, depois eu equiparei As labaredas Quando eu precisar delas Mal cheguei Já ia ser visto Por um volátil Mesmo Através Das rochas Tá, né Aqui tem volátil E também tem virais A primeira cria Tá bem ali Deixa eu passar aí Vai Mata logo Isso Não, vou acabar com agora não Com esse manto veneno Que irei precisar Dele Em outras colônias volatas Isso Morreu Entaladinho aí Na rocha Não Isso Eu ia fazer isso não Mas acabei fazendo Eu lembrei Que eu vou precisar Das labaredas Dos aid Já que as labaredas Normais Só tenho duas Olá, viral Morreu na segunda porrada Opa, mais uma labareda Dos aid Beleza Componente eletrônico Cadê a outra cria? Tá ali embaixo Brincadeira não Eu errei Isso é viral É afinalizá-la Toma Vem bater É a última cria? Pera E agora eu vou acabar Com a raça Dos tolatens Que sobraram Aqui na caverna Começando Por você Isso Goffa aí Vomita Toxicidade Que é o efeito Que está na minha arma Um dos efeitos Menos o volátil Não Vem cá Vem cá Você Ah, mas acerta ele Ah, qual foi a arma? Ah, qual foi a arma? Tu está de brincadeira comigo Toma Vem de bote Pra tu ver Vai, para de De fazer Showzinho Pra morrer Encenação Vai, continua gritando Toma Vem no bote Tem mais algum? Não é possível não? Não Tem uma saída aqui Não tem? Tem Fiquei preso Apertei o pulo Nem se Ele pulava O personagem pulava Pronto Saí por aqui Por cima das rochas Pra cá galera Tem essa Cabana de caça E aqui tem uma caixa prata De De arma Que equivale As caixas brancas De armas Aqui está Se eu não me engano Acho que tem um projeto De arma aqui dentro Eu não lembro não Eu acho que não tem não Mas já fechou aqui Vou arrombá-la Ai Tinha passado direto Tem não Essa caixa branca Que é de arma Fica Nessa cabana De caça Agora vou fazer A missão secundária Vou fazer Outra missão Outra submissão secundária Poço Dos desejos Que fica Próximo Galera A missão primária Por isso que eu Vim Fazer essa missão secundária Para poder também fazer Essas submissões secundárias São que horas? 16 e 36 Estou perto de subir Para o próximo nível Quase que o carro Rodou Fiquei acelerando Quando eu passei Pelo líquido Derrapante Que devia ser óleo Sei lá Não é capa de subir Não é capa de subir Fizeram barulho Eu nem atropelei O capsulado Para o cilindro de gas Dele não explodir E atrair Essas fracas Vem curar? Isso, fica na minha frente Mina Caiu, por que não entrou em contato com a gente? Linda, presta atenção enquanto essa merda funciona Eu sei o que tá acontecendo Eles têm algo um milhão de vezes melhor que a Antezina Boa notícia, eles vão dividir comigo A má notícia, eu tenho que encontrá-la Eu sei que o relógio tá correndo, mas eu não posso desistir ainda É a melhor oportunidade pra todos nós Eu entendo, Caio Mas por favor, o que pode me aprecer? Estamos pegando sentimento Mais um motivo pra eu terminar aqui Mantenha os dedos cruzar Opa, subiu Mais um nível Mantenha Ende onde é? Boa notícia Man? Instintive Certo Vamos lá Ent Terrace Certo Vamos lá Vamos lá Depois eu virei aqui pra fazer essa missão escudada, né? Cortar o caminho por aqui Se eu fosse pela pista, ia dar a maior volta Ah, suicídio Desaparece na frente, de propósito Me curar? Opa, mais um sintético, que beleza Não, capsulado não Vai, suicida Vai pra lá, barrigudo Isso Teu tempo de me camuflar? Tinha que colocar o sangue mesmo na tela mesmo? Tinha porque Me camuflei meio que no desespero Pra perder tempo Não bati quando o sangue estava no meio da tela O sangue saiu da tela e eu acabei batendo Vai entender, né? Vai entender, né? Aqui, galera, é o mesmo caminho Quando eu fiz a missão primária Reunião Que foi o primeiro encontro com a Madre Ao contrário Do encontro com ela Que teria que subir essa escada aqui E ir lá pra cima É só se tacar Lá embaixo Onde tem aquela água lá embaixo? Oooo Pegar essas algas? Oooo Oooo Essa caixa aqui, galera, que devemos interagir, temos que arrumá-la, pega primeiro a alga, isso, agora sim, abre ela, e aqui é só pegar esse revólver, pronto, mais uma submissão secundária, completada, e tudo no mesmo fôlego, pegar mais uma alga aqui, vai dar tempo, vou perder a vitalidade, emergi, emergi mais rápido, pronto, não perdi a vitalidade, não acabou o fôlego, e agora sim, galera, vou fazer a missão primária, não, deixa no inventário isso, vocês viram, galera, vejam de novo, eu peguei o revólver ranger, 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 sei lá, ranger portuguesado, agarrei meu filho, não agarrou, ai, esqueci de liberar aqui, mais uma habilidade, da árvore de habilidade de motorista, não, alarme não, nitro, carroceria, reforçada, 3, pronto, não, volta pra água, não, não volta pra água, quer agarrar em algum lugar, acabou o gancho, acabou, cai na água, isso, se caísse um chão, algum altinho aqui, eu teria morrendo, consegue agarrar em cima, agarra, isso, esperar o gancho encheu, encheu, vai meu filho, agarra de novo, isso, agora lascou, se eu errar, deixa eu ir ali pra cima, se eu errar e cair em uma dessas rochas aqui, vou morrer, agarra meu filho, conto com a sua colaboração, não agarrou, eu vou morrer, não morri, gastei o gancho, mas não morri, se eu caísse, ai, deu uma bugada, ele ia cair de novo, eu nem tinha apertado botão nenhum, só que eu coloquei pra frente pra ele subir, mesmo assim, ele ia descer e cair, ia cair, né, não ia descer não, descer se fosse, descer pra escada, vou colocar mais combustíveis, reabastecer o carango, agora sim, carango, reabastecer o suicida, safado, ah, brutão, pra eu te matar, a bala, ah, já tem uma praga atrás de mim batendo, ah, que eu perdi até com vocês não, pragas, desgraçados, velho, olha a praga, quantidade das pragas, só por querer matar um bruto, isso, veio, meu carro, que ele tá com a carroceria completa, não te dei carona, sai, ainda passa por cima de tu, trouxa, vem de frente, se atropela também, brutão, não, sai do carro pra poder não atropelar, vem capsulado, toma, e toma, ai que dano isso, vem cá, capsulado, contigo eu faço isso, vai estamina, representa, ah, brutão, ai, pensei que ele ia acertar o capsulado, ai ele que ia fazer o cilindro de gás, explodir, já tinha luteado, já, não, não, brutão, o que depender de mim, você não vai acertar essa bagaça, ele não vai acertar essa bagaça, já tinha luteado, já, vem, agora só tem nós dois, toma, toma mais isso, não, não, toma, toma, só São bandidos? São! Toma! Atropelei um bandido! Safado! Ai viragem, vamos lá no bandido, vamos! Vamos nos bandidos! Ai galera, completei a carrocilha do carro, certamente foi essa parte dianteira aqui ó, que não tinha a proteção no motor, não tinha essa proteção aqui no motor, e agora tem. São que horas? 20 horas e 42 minutos. Uma noite é 6, 21 horas. Não, pra cá não. Pra esquerda. Não, pra cá não. Mais um bicho. Espera anoitecer, pra poder ganhar os pontos em dobro, os pontos de space motorista em dobro. Vou me curar logo. Se aparecer algum volante, que vai aparecer. Parar aí, eu não morrer. 21 horas. Pronto. Para de mostrar, o pulso. Deu uma bugada. O personagem demorou. Não, pode abraçar não. Volante, vai pra lá. Ninguém te chamou aqui. Se aparecer mais outro. Queria gastar logo as trabalhadoras normais, pra poder equipar as trabalhadoras do zaís. Pronto. Ai, a praga me acertou. Ai, a praga me acertou. Ele bateu aleatoriamente e me acertou. Ai, essa zumbi quer me atacar. Ai, atropelou um volátil, bunda rachada. Aqui. Atropelei ele e não alertou. Beleza. Se camufla de novo, vai. Ali, bunda rachada. Aqui, o atropelei. Vou atropelar de novo. Atropelei. Será que eu matei? Não. Eu acho que não. Eu acho que eu arremessei ele lá pra trás, né? Nem sei se eu matei. Eu vou perder tempo não. Me ver. Se eu matei ou não. Aqui, galera. Só fica aqui. Nessa fumaça aqui, ó. Esses virais militares são muito fortes e resistentes. Ai, não atropelei. Ai, tem volátil aqui dentro. Só ficar aqui na fumaça, galera. Aqui. Nenhum zumbi nos vejo. Nos vejo. Vai lá. Ele não me ataca. Vem, vem. Sai da fumaça. Vem cá, chifrudo. Vem cá, chifrudo. Vem cá, volátil. Chifrudo. Não, arma. Pra cá. Ele estava pra esquerda, arma. Tu foi pra direita. Vem cá, chifrudo. Ah, chifrudo. Mete o pé daí, chifrudo. Mete o pé agora. Eu. São que horas? Ai. 23 e 22. Ainda. Mexe, chifrudo. Vomita aí. Vomita aí, eu toxicidade. Matei o chifrudo. Vai ter outro aqui. Ele veio até aqui. Não. Eu esqueci que estava nas labaredas. Peguei um incremento executor no cadáver desse chifrudo. Vem cá, chifrudo. Tu tá fraco. Já te enfraqueci. Aí, tá lá embaixo. Aí, tem aquela... Fumaça lá embaixo. Aqui embaixo, galera. Do lado direito aqui. Tem... Dois virais. Dois ou três virais. Militares. E aí? Aí? Toma. Não. Ele estava correndo. Pensei que ele ia me atacar. Ele tropeçou no meu carro. Quando estava fugindo lá. Da luz. Dessa... Luz não. Dessa fumaça. Como se fosse luz UV. Eu esqueci. Eu deixo as labaredas. Selecionadas na tela. Porque quando eu saio do carro. Sou visto dirigindo. E saio do carro. Já jogo logo no chão. Ah, não. Aqui tem que usar o nido. Para poder vir para o lado de cá. Tem mais fumaça. E aí? Chifre dão. Olha lá. Acontece com ele a mesma coisa. Quando ele... Vai para cá. Quando ele está recebendo. Luz o UV de uma área segura. Vem para cá. Desce. Desce, arma. Menos o volátil. Bundo arraxado. Mais outro aqui. Ai. Foi para onde? Foi querer dar bote no meu carro? No meu caramba? Vim à noite aqui, galera. À noite? Vim à noite nessa caverna. Melhor dizendo. É osso. Porque a caverna é estreita. Não tem muito o que fazer para poder fugir daqui. Quando é visto por um volátil. Tem que ficar aqui. Nessa fumaça. Agora tu me viu, praga? Eu estou na fumaça. Joga a arma. Isso. É para até jogar da arma. Bosta. Eu estou na fumaça. Eu estou na fumaça. Vou entrar aqui? Menos um É, tá aí de cima do carro, do caminhão Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar, não vai morrer não Morreu Não morreu A placa não morreu Duas e onze ainda, da madrugada É um chifrudo Develop, nota né Tem mais, mais granadas no chão Os itens estão intactos Repito, os itens estão intactos Precisamos de assistência imediata Câmbio de zero Os itens estão intactos Tá, onde eles estão? Ah, fica guardando o caixão aqui Os itens estão intactos Precisamos de assistência imediata Câmbio de zero Eu vou entrar Vamos ficar guardando caixão? Qual foi? As pragas não morrem! Não morreu! Morre de graça! Morreu agora! Não morreu! Ai! Tá cuspindo em mim! Apareceu mais um chifo! Morreu! Cadê ele? Ah, tá aqui! Corre isso! Mete pé! Tá bem longe de mim! O camuflado? Se eu for visto, eu vou saber que é um chufrudo! Puta merda, os caras do RICE! Outra granada? Pra cá! Só tem munição? Do RIF? Está cheia? Outra granada? Outra granada? Um, dois sem noção! Outra granada? Peguei! Isso! 4h28 ainda, mano, droga! Tem mais um outro sem noção aqui? Morto? Ok, o segundo está morto também, sem surpresas aqui! Fala com um sem noção, Crane! Ei, você está aí? Eu estou na caverna que você falou e encontrei dois dos seus irmãos mortos! Também ouviu um chamado de ajuda falando sobre itens que não estão aqui! Então, eles foram roubados! Tudo bem! Continue investigando! Vamos tentar coletar informações sobre o nosso terceiro irmão! Fica de olho em relação a uniformes laranjas ou um símbolo! Três listras horizontais! Os bandidos aqui, eles são capangas do Ryze! São piores do que os mortos-vivos! O que aconteceu em Haram foi, em grande parte, campo a deles! Ah, entendi! Obrigado, Caio! Acredito que essa informação será útil! Galera, usei a armadilha da luz UV! Vejo que o lado esquerdo da tela, o lado inferior esquerdo da tela, Ela está gastando! Gastou! Vai demorar para poder usar de novo essa mesma armadilha! Quando acontecer isso, é só vocês saírem do carro! Virem aqui e interagirem com o motor! Se vocês tiverem outra peça, outra armadilha aqui, instalada no veículo, é só vocês equiparem outra armadilha! E depois instalar de novo a armadilha que vocês gastaram! Que ela vai respawnar! Não tem como mostrar para vocês agora! Porque eu só tenho uma armadilha instalada no carro! É uma dica bem interessante! São que horas? 5 e 29 da manhã? Madruga amanhã, tanto faz! Vem cá, arma! É para acertar nele! Joga a arma nele, bosta! Isso! Deixe ele fugir não! Isso! Até que fim! Que bosta! Será que eu vou subir mais um nível de lenda quando sobreviver aqui? Acredito que sim! Matei vários voláteis! Vem cá, chifrudão! Vem cá, chifrudão! Volte aqui! O que depender de mim, você não vai fugir! Isso! Não fugiu! Ai, quase subi! Mas o nível de lenda está bem na portinha! Só não posso morrer, senão eu vou perder todos esses pontos! Quer eu gastar essas granadas? Os zumbis respawnaram? Ah, o outro saiu correndo para lá! Dá para morrer? Isso! Cara, deixa eu usar! Gastar! Melhor dizendo, as granadas! Não! Gastei duas armas até agora. Ah, viral! Ai, pensei que ia continuar correndo. Ai, decolou lá. Pensei que ia continuar correndo, por isso que eu joguei a granada lá na frente. Pra poder acertá-la. Vou lá, viral! Tinha que bater aqui mesmo? Nessa rocha? Se os zumbis aqui, aquele grupo de zumbis respawnaram. Respawnaram! Agora vão subir de nível. De lenda! Ah, não! Olha lá! Os pontos de despejo de motorista no carro são vão para a arma de habilidade motorista. Esqueci disso! Tem que matar esses zumbis aqui pra poder subir. Mais um nível de lenda, acabei de subir. Nível 40. Vou aumentar aqui a vitalidade. Estava com 218. Agora fiquei com 220. Continua com 220. Continua com 220 sendo que tem aquele pequeno aumento ali. Quase! Perdemos contato com alguém que estava trabalhando em uma tarefa específica para a Madre. Nós gostaríamos que você desse uma olhada nele e... Desce uma ajuda caso necessário? Sim, por favor. A Madre realmente deseja que esse homem termine o que começou. Ok. Quem é ele? O nome dele é Átila. Ele é um etenógrafo. Trabalha na mansão da Madre. É aquela residência enorme no topo do desfiladeiro. Quase! Não dá pra perceber. Esse zumbi aqui alto. Geralmente ele dá grana acima de 100 conto. Esse zumbi grandão. Ou algum item valioso que vale mais de 100 conto. Que eu peguei no caso de cigarros. E o senoção, maior educado, me interrompeu. Sei que eu não vou agora fazer essa missão secundária. Missão primária, melhor dizendo. Vou fazer essa aqui ó. Reconquista. Mas antes de ir até ela. Vou nessa colônia de voláteis. Destruir mais uma colônia. Ai, líquido tóxico. Tem mole. Foguinho. Quase torrei. O lombo. E aí, Brutão. Você não faz ideia como adoro te matar. Já foi. E aí, cuspidou. Ó o lombo. Erré. Galera, nessa cabana de caça aqui na minha frente Não vou lá não, tem uma caixa branca Ou prateada De arma em cima dela Vou mostrar no mapa a locação dela Vai ficar bem aqui Meu carro indo pra trás sozinho Não precisa nem usar o waypoint, né? Dá para parar de dar ré? Poder de dar ré e ir pra trás? Eu deixo meu carro parado aqui Preciso do seu sangue poder me conflar Vou deixar aqui o marcador em cima do Monter Venen, eu sou a pessoa dele Equiparei e usarei Aqui dentro, galera Nesse túnel De três Tem um projeto boladão Tá em um desses vagões Não é nesse aqui não Ah, tem uma entrada ali do lado direito Que vindo de lado de fora, lado de esquerdo Eu não Acabei não indo lá Vou voltar lá pra mostrar pra vocês Aqui tem lutes Aqui, ó Aqui dentro tem lutes Também tem uma caixa branca de arma Eu não ia vir aqui não Mas acabei vindo Eu não resisto Lutear Ai, peguei meio Aqui no automático Descarta essa bagaça Arrombamento é difícil Mas não preciso pegar mais peças Do carro Nem pegar Nem comprar A caixa branca tá aqui, ó Mostrar No mapa a localização dessa caixa branca Fica bem aqui, ó Apesar que é só vocês virem Até essa colônia aqui de voláteis Mas mostrei Porque quem já Destruiu essa colônia de voláteis E não tenha visto Esses lutes aqui É só virem aqui E lutearem E aqui, galera Tinha passado direto? Nem tinha visto? Agora eu vi Mais uma pintura do Bugri Pintura edição limitada Me ajuda aí, ô Manto de veneno Não Pra cancelar isso Se é a culpa já tá nesse vagão aqui? Ele fica aí dentro de uma caixa Que nem essa aqui Caixa de madeira Deixa eu voltar aqui com manto e veneno Que já já vai passar o efeito da camuflagem Caiu O voláteio caiu Ai acabou Passou o efeito da camuflagem Será que o projeto tá nesse vagão? Tá, galera É ali, ó Já vou mostrar pra vocês É só vocês virem até O vagão que tem um cuspidor no teto dele Vocês viram que eu matei ele antes Aqui está o projeto Projeto super nova Não adianta eu mostrar no mapa, galera A localização É como eu falei antes É só vocês Se localizarem Pela colônia do volátil Dos voláteis Mas eu vou mostrar De qualquer forma no mapa Que agora eu lembrei Quem já tiver destruído Essa colônia de volátil Mas não pegou esse projeto Fica bem aqui, ó Apesar que eu sou bem Pra cá, pra dentro, galera Já passei do limite aqui do mapa Então Não adianta nada Usar o waypoint Pra mostrar pra vocês É dentro desse vagão aqui A referência que vocês poderão usar, galera É o que eu falei antes O cuspidor Que eu matei ali em cima no teto Desse vagão Ai, tá fechado De novo Passou o efeito da camuflagem Na hora Exata Não perca o tempo Pra arrumar essa caixa vermelha Ei, viral Na verdade é notível É o viral noturno Tem mais alguma cria aqui? Tem Uma cria ali Tinha passado direto Esse vagão que Não abre não? Não Tá trancado com correntes Olá Me curar? Porque se eu for visto Por um volátil Ele tirou muito dano Ai Morreu Slow motion Que maneiro Tem outra cria aqui em cima? Tem mais outra ali na frente Dentro daquele último vagão Ali Da Eu ia falar Da direita Mas só tem um vagão Só tem vagões do lado direito Fechado? Pronto Acabou Mais uma colônia dos volátil destruída E agora eu vou limpar a área Matar os notívagos e os volátil que sobraram E sobraram aqui nesse túnel Ai tem um volátil do outro lado do lado A gente tá preso Tá querendo vir pra cá Mas não vem 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 bunda rachada Quer dar o bot em mim? Vem Toma Ai galera O volátil atravessou Ai caiu sozinho Pusei lanterna no veneno E ele caiu Sozinho Ai Me deu bola de safado Ai esquivou Fugindo a mente Ele atravessou galera Não deu pra ver Mas ele atravessou aqui Certamente porque Eu usei luz UV No volátil que tá na frente E a luz UV Atravessou também Ali o paredão Que está bloqueado Aqui o túnel Atravessou e acertou ele E ai passou a me ver Fazer o que né Não atravessa não Quero matar vocês Quero ganhar pontos XP Com vocês Ai eu pensei que ia pra 220 Vitalidade Pra 221 Aumentou 3 3 Não 2 Achei que ia aumentar Só 2 Toma Não vai dar Me dar o bote É só pular O volátil Dá o bote Que ele Não o derruba no chão Você é o último Ai Não deu tempo Não deu tempo de pular Toma Tem mais algum Não que eu esteja vendo Mesmo assim me camuflei Para não ser surpreendido Por algum volátil Que possa aparecer do nada Ai tem mais um aqui Tem nenhum útil Pra cá É volátil Vem mole Toma Beijou ainda o vagão de trem Tem mais algum Tem vindo aqui Ah não Não tive Toma Ai beijou Que também o vagão Hum Essa olhada Que o personagem Dá Ao correr Olha pra trás Na diagonal É horrível Isso Tem que olhar Em linha reta Atrapalha Pra caramba Isso Tem mais nenhum Volátil Deixa eu trocar Aqui Tem mais nenhum Ai, capotei, hein, primeira capotada, tô doida, leva uma porrada logo em seguida, tinha que ser logo de quem, isso, dá chifrada aí, ai, ele arremessou meu carro pra longe, deixa eu me curar logo, ai, ai, ele parou na hora que eu tomei a porrada, quase morri, galera, eu vi que minha vitalidade chegou com 21, sei lá, vem cá, quase me matou, né, não, ai, erou, vai morrer, ai, arma destruída, porra, eu, já tinha interagido, né, com esse carro, já, destruí 3 armas, agora, estou jogando com uma nostalgia, de nível laranja, e depois jogarei com nostalgia também, saque de nível dourado, tinha que queimar meu lombo, né, ai, meu carro, tá com uma peça destruída, demônidor, deve ter destruído essa peça do carro, feito, é, deve ter gastado ela, quando bateu no meu carro, ó lá, mas não vou reparar não, vou trocar logo as peças, estão tudo também, maioria com porcentagem abaixo de 50, na gameplay letra eu já tinha, deixado, essas peças, de nível 5, de reserva, justamente por isso, para não reparar, as peças, as peças atuais do carro, para não gastar, os itens de captação, das peças, quando eu passar no vendedor de peças, eu vou comprar mais de uma, peça de cada, de nível 5, mas estou quase subindo para o próximo nível, de motorista, ah, é carniça, é o carniça não, isso, é um cadáver, um dos cadáveres que eu atropelei, não, quero entrar no carro e acelerar, isso, dá a ré, que é o mesmo botão, de usar o gancho, mas se eu apertar o botão para entrar no carro, e logo em seguida, o LT, que é para dar a ré, aqui no controle do Xbox One, se eu não, se eu apertar logo em seguida, ele faz isso, ó, olha lá, usa logo o gancho, foi o que aconteceu antes, tem que esperar ele entrar no carro, para poder ligar o veículo, cadê o outro cadáver, ah, está aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eu falei que ia voltar aqui depois Essa barra de vitalidade, galera É de um demolidor gigante Que está dentro dessa casa Olha ali, olha Essa porta não abre? Olá, Viral Estava escondidinho aí? Valeu Sua participação foi muito importante Para mim Ai, que delícia, destruí a cabeça dela E aí, Viral Acabou nada Toma Aqui, galera Vejam Que a área é muito pequena Para poder enfrentar esse demolidor Mas o objetivo aqui, principal É vocês arrancarem o capacete da cabeça dele Se me atropelar de novo, eu morro Vai Estou aqui Não Olha o choque Perdeu o capacete? Não Ai, não Pedrinha Me acertou Não tinha como ficar atrás da árvore Vem pra cá, vem Quer bater em quem? Vem pra cá Ah, não é de pedrinha, não Errou Que isso? Ele me acertou de longe Que bagaça Na cabeça dele Ah, que isso? Eu estava Agachado Que bosta, velho Tirei o primeiro dano dele Ah, está de sacanagem com a minha cara Qual foi? A pedra está atravessando A parede, é? Ah, arranquei o capacete Até que enfim Pensei que ia me derrubar de novo Pronto Bela estratégia Volto pra cá, pra dentro Entra aí Isso Só uma porrada Tu morre Não entrou Tchau Acertei no ombro dele Recompensas Aí quando me afastar aqui Galera Dessa área aqui Dessa casa Vai virar uma área segura Aí, peguei Três molotovs Que é justamente A recompensa Do cadáver dele Que missão Que eu queria fazê-la Colheita é longe Essas aqui também são longe Isso aqui depois eu farei Essas aqui também são longe Botei um vendedor Círculo pra posições Quer passar por dentro ali Do bagulho Quase subiram pro próximo nível Do motorista Aproveitar que tem Bastante zumbis aqui Pra poder subir mais o nível De motorista Vou subir agora Não, subir Ah, quando estiver Estiver em um lugar seguro Eu liberarei A próxima habilidade Ah, suicida Vai pra lá Feche A próxima habilidade A próxima habilidade Ah, tem que comprar as munições, da Escopeto. Sou não, sua besta. Sou o Gui Shooter. Qual a habilidade que eu vou liberar agora? Nitro 2. Não, alarme não. Lançador de granadas de Minas, na verdade, né? Melhor dizendo. Também não. Grade frontal. Acho que é isso aqui mesmo. Consumo eficiente, não faz muita diferença. Faz tudo. Ah, não. Sei não. Isso aqui, ó. Grade frontal. Completei a munição da calibre 12? Não sei. Pegar mais armas no estoque. Ah, qual é a próxima arma? O dano acima de 2.353. 355. Deve ser isso aqui mesmo. Facão zebra. 362. É, são as duas. Facão zebra. E o taco de beisebol. Feroz. Não tem mais nenhuma de 300 e pouco. Agora 400 e pouco. 478. 92. 483. 92. Outra 83. Essa aqui, 2458. Também outra arma de nível dourado. Pronto. Eu vou naquele evento que apareceu no mini mapa. O sobrevivente morreu. Até parece que eu ia salvá-lo. Ah, Brutão. Vem cá, Brutão. Uou. Toma. Quem mandou você aparecer aqui? Ninguém te amou aqui. Ah, encapsulado. Ai, passei. Ia passar direto. Vai pra cá. Ai, atropelei vários zumbis. Uff. 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 Tampensado. Uff. 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 Eu vou deixar pra vocês antes Encontrei umas coisas bacanas naquela minha cabana Ah, esqueci de gastar os molotov Tração, suspensão e turbo Vendei as pedras Ai, dei molinha Dei molinha pra ter vendido primeiro Acho que eu gastei Ah, dei molinha Qual foi? Tração Olha lá Estão com os mesmos valores Ah, vende logo a bagagem toda Dei molinha O que não faltam são grana Tem muita grana Opa, três sintéticos Comprei Motor, freio e turbo Achei algo novo naquela filha de lixo Acho que é a suspensão que eu preciso comprar Suspensão e tração Tração e suspensão Pronto Confirmar que tá tudo ok Colocar em outra missão secundária Colocar essa aqui Coleta Não Colocar nessa aqui Ratatata Dos irmãos Debilod Toga e Fatim Galera Vou encerrar agora Essa gameplay E voltarei em breve Na continuação dela Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau